Deus enxugará suas lágrimas, receba essa palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais um momento de reflexão, minuto com Deus. Deus, abra o seu coração nesse instante, abra a sua mente, esteja quebrantado o suficiente para que você possa não apenas receber a palavra no seu coração, mas transformar esse aprendizado, todos os ensinamentos de Deus em atitudes. Tenha disposição, tenha disciplina e fé para ouvir, aprender e cumprir tudo aquilo que Deus ministrar ao seu coração. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase, Deus transforma o meu choro em riso. Escreva isso como uma declaração de fé. Deus transforma o meu choro em riso. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Salmos 126, versículos 5 e 6 está escrito. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Glória a Deus! Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Se você crê, diga amém. Eu recebo. E o segundo versículo que eu quero ministrar ao seu coração, está em Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, chorar não quer dizer que tudo está dando errado e que nada está funcionando. Deus conhece aqueles que choram, aqueles que clamam por milagres. Ele conhece o seu coração. Se você está se sentindo triste, angustiado e por algum motivo você tem chorado e clamado ao Senhor, hoje ele manda te dizer, eu estou atento à sua oração, eu estou atento ao seu choro. Se o seu coração não suporta mais as adversidades deste mundo e por isso você tem se desabado em pranto, o Senhor diz hoje a você, Filho, filha, tenha calma, eu venci o mundo, o Senhor dos senhores está pronto para te consolar e ele deixou para você o Espírito Santo, que também é chamado de Consolador. O seu choro vai cessar no momento certo, porque você será tomado pela alegria do Senhor. A alegria do Senhor se tornará a sua força. Os dias difíceis são muitos, mas não chegam nem perto da eternidade que Deus preparou para nós. Ainda que você enfrente muitas batalhas, ainda que você chore por muitas noites, a promessa de Deus é de que tudo isso passará. Não haverá mais choro, mais morte, esse tempo de dor vai passar. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, está escrito, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem a dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, esse mundo que já pertence ao maligno nunca nos fará felizes, pois a verdadeira felicidade vem de Deus e é a Ele que você deve clamar. O Senhor enxuga as suas lágrimas e te mostra o caminho da alegria, da felicidade, da prosperidade. As tuas lágrimas têm um valor imenso para Deus e Ele as multiplica em recompensas, em milagres e em bênçãos. Ele te renova a cada manhã e depois de cada tribulação, Ele te leva para mais perto dEle. Você é um vencedor em Cristo Jesus. O choro na sua vida não vai durar para sempre. Clame a Deus para que Ele enxugue as suas lágrimas, para que Ele restaure a sua visão. Eu não sei qual é o motivo do seu pranto, mas não importa. Pode ser um problema financeiro, familiar, uma perda, uma enfermidade, mas eu quero te dizer que para Deus nada é impossível. Tudo pode se resolver. Toda lágrima Ele pode enxugar. Siga para o altar de Deus e busque o consolo divino. Ele te guiará à felicidade. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, nós te amamos. Nós glorificamos o teu nome. Nós te louvamos pela tua santa e poderosa palavra, que como uma flecha certeira atinge o alvo do nosso coração e ministra a nós de uma maneira muito profunda. Senhor, eu peço a Ti que essa palavra alcance muitas pessoas. Que a palavra do Senhor cumpra o propósito para o qual ela foi designada. Que ela não volte vazia, mas que ela possa alcançar todos aqueles que estão passando por um momento de dor, de desespero e de angústia. E que eles possam ser confortados no seu espírito. Eu peço que o Senhor contemple a vida desse irmão e dessa irmã. Que tem semeado em meio ao pranto pessoas que estão chorando enquanto lançam as suas sementes. Ó Deus, que a tua palavra se cumpra na vida dele e na vida dela. Que ele possa voltar com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Que ele possa colher no mundo espiritual muitas vezes mais do que aquilo que ele tem plantado. Que essa família experimente um tempo de bonança. Um tempo de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Que essa casa, Senhor, volte a ser um lugar de bênção. Um lugar de paz. Um lugar onde a tua presença habita. E onde todos possam sentir o teu amor. Que essa pessoa que está me ouvindo possa exalar o bom perfume de Cristo. Com as suas palavras, com as suas atitudes. Nós reconhecemos que a alegria do Senhor o Senhor é a nossa força. E quando nós estivermos cansados nos sentindo sobrecarregados o Senhor pode restaurar a nossa força. O Senhor pode tirar do nosso coração essa tristeza, essa angústia, essa frustração e essa decepção. e substituí-las pela tua plena alegria, pela satisfação, por uma vida abundante na tua presença. Que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi mencionado aqui nesses comentários. E mesmo aqueles que não foram escritos. Mas que o Senhor sabe que são essenciais na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Que eles possam se realizar. se concretizar segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Receba essa palavra no seu coração. O seu choro pode até durar uma noite. Mas a alegria voltará a fazer parte da sua vida. você voltará a ter satisfação. Você voltará a ter vida. A ter bom humor. A ter momentos felizes junto com a sua família. Ou mesmo quando estiver junto com os amigos, com os irmãos da igreja. Você voltará a ter a alegria da salvação. como o salmista Davi disse. A alegria de cultuar a Deus. A alegria de louvar a Deus. A alegria de orar. De ouvir a palavra dele. A alegria de obedecer ao Senhor. Amém. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá. Eu sou Edivaldo Oliveira. E você já conhece esse nosso canal Minuto com Deus. Onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal. O Minuto Reflexão. Onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal. Numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias. Então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. Reflexão. Amém.